O investimento que mais facilmente cobra a inflação são os títulos do tesouro atrelados a um índice inflacionário. Por exemplo, a NTNB, que é atrelada ao IPCA. Ela vai te dar IPCA, que é o índice oficial da inflação, mais X% de rendimento. Você tem vários outros títulos que também cobram a inflação, por exemplo, os títulos que tem o IGPM dentro dele, ou aqueles que dão a Selic completamente, onde a inflação já está embutida. Além disso, você tem investimentos atrelados ao CDI. O CDI é a taxa entre bancos, ou seja, dificilmente um banco vai perder da inflação. Portanto, se você acompanhar o CDI, você também estará ganhando da inflação.